Silêncio, concentração e muita atenção. Uma consulta no livro, outra no instrutor. Assim os participantes aprendem na prática a classificar e degustar cafés. A classificação, nós vamos buscar os defeitos do café, que seria preto, verde, ardido e assim por diante. E a degustação, nós vamos buscar a qualidade da bebida do café, um lado sensorial que nós temos que verificar. O curso oferecido pelo Senar acontece até sexta-feira. Ao todo, são três turmas em locais diferentes da cidade. Na Solchupé, 12 colaboradores da Colchupé participam da capacitação. Eu trabalho na automação e esse curso vai agregar muito na minha função, porque eu tenho que conhecer quais são os tipos de café que eu estou trabalhando. Não só na Colchupé, mas fora daqui também. Meu pai é produtor rural, então vou poder passar esse conhecimento para eles também. Esse curso de classificação, para mim, lá no JAPI eu trabalho com produtor, recebimento de café. E como eu estou dentro da área do café, eu preciso aprender os defeitos do grão e aglomerar no meu currículo. Você tem que qualificar os cafés dos produtores rurais e nada mais justo do que qualificar essas pessoas que estão recebendo esses cafés dos produtores rurais. O Senar tem mais de 300 cursos voltados justamente para isso. Ele tem os cursos chamados de FPR, que é a formação profissional rural, que é a capacitação do trabalhador rural. E tem os PES, que é promoção social, que é a capacitação da família do produtor, buscando melhoria, família do produtor, família do trabalhador. Buscando a melhoria da qualidade de vida deles e também da renda familiar. E no FPR, você melhora a capacidade do trabalhador. Sempre tanto buscando para o desempregado novas vagas e também para o produtor ter um funcionário melhor capacitado na função. O curso de 40 horas foi dividido em duas etapas. A primeira delas aconteceu até esta quarta-feira. Os colaboradores aprenderam as técnicas de classificar cafés. Essa qualificação é feita em cima de uma amostragem de entrada do lote. Por exemplo, entra tantas sacas de café, 250 sacas, por exemplo. Dessas 250 sacas, é retirada uma amostra saco a saco. Dessa amostra, você faz uma homogenização daquele total da amostra que você retirou. E dessa amostragem, você tira 300 gramas para você qualificar esse café referente ao lote. Já a degustação deve acontecer a partir desta quinta-feira. O primeiro passo é a classificação, porque você só pode levar um café para ser degustado a partir do momento que você retira os defeitos do café. Então, você retirando os defeitos do café, você vai torrar esse café. A partir daí, depois da torra do café, você vai fazer a moagem e a degustação. Tem todo esse processo. Então, só para perceber, os cafés são provados livres de defeitos. Para o mobilizador do Senar na região, estes cursos possibilitam que o produtor produza cafés de melhor qualidade. O aprimoramento do conhecimento e a busca sempre da melhor qualidade do café. Aqui no nosso caso, na nossa região produtora de café. Então, o Senar vem aprimorar esses conhecimentos, trazer as novas técnicas, buscando sempre a excelência na qualidade. Obrigado.